e aqui dentro do show da manhã que através da Rádio Nova Era a gente tinha já anunciado aqui a presença da Nátaly que é a secretária de assistência social do município de Boazópolis estamos recebendo além da Nátaly também a presença aqui do prefeito D'Alto pra fazer um comunicado pra falar sobre um evento que vai ocorrer amanhã no município de Boazópolis primeiro Nátaly bom dia. Bom dia. Prefeito D'Alto bom dia também é uma honra recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Nova Era. Bom dia Berimbau bom dia Júnior bom dia todos amigos e colegas da Rádio Nova Era um bom dia toda a sua audiência nesta manhã de quinta-feira aí pelo Vale do Ivaí em especial aqui em Boazópolis mais uma vez motivo de alegria de simpatia pela cortesia com que vocês nos tratam sempre a gente trazendo aqui pelos microfones da Nova Era as atividades que a prefeitura desenvolve no município de Boazópolis. E amanhã Nátaly é um dia especial pra Boazópolis recebe o ônibus Lilás e esse ônibus ele tem toda uma simbologia um significado uma atenção especial às mulheres seria isso né? Isso é uma unidade itinerante né da SEJUF que é a Secretaria de Estado de Justiça Família e Trabalho que promove ações de cuidado com as mulheres eh que são vítimas de eh violência e vulnerabilidade social além de promover a luta contra o feminicídio e a consciência do direito das mulheres. E como é que vai ser o atendimento desse ônibus ou da equipe desse ônibus? Esse ônibus vai ficar às nove da manhã né? Dando início a abertura até às cinco horas da tarde. Dentro do ônibus nós vamos ter eh uma advogada né? Com a parte jurídica assistente social e a psicóloga. E as pessoas que vão ser atendidas quem que pode ter acesso a esse serviço? É toda a comunidade tem que fazer uma inscrição? Toda a comunidade vai ser atendida. E aonde ele vai ficar ô Nátaly? Ele vai ficar na Praça da República. Próximo anfiteatro ali. Isso durante todo o dia então? Durante todo o dia. E a equipe de vocês da assistência social estará lá também? Nós estará eh estaremos lá a gente vai tá fechando no CRAS né? Do amanhã e o centro de convivência e os serviços vão ser transferidos lá na Praça da República pra atendimento. A conquista desse ônibus é através do governo do estado Adalto? Exatamente Berimbau eh além desse ônibus tantas outras coisas que nós trouxemos de forma inédita pra Borrazópolis demanda aí o o trabalho que a gente tem nosso eh através da política e também da parte administrativa dos funcionários efetivos aí nesse caso específico da Secretaria de Desenvolvimento Social da Assistência Social de Borrazópolis aí que quem está à frente a Nátaly. É um ônibus entregue pelo governo do estado que a gente conseguiu através de um pedido feito ao deputado estadual Alexandre Cury eh é um ônibus que atende diversas demandas importantíssimas para esse público específico que é as pessoas, né? As as mulheres em vulnerabilidade. Nós sabemos que não é fácil para para essas mulheres, para essas famílias que têm esse problema levar uma vida decente. Então diversas coisas acontecem que falta desde um uma falta de documento, né? Que lá esse ônibus vai estar preparando uma segunda via, cópias de documentos lá, até até uma assistência jurídica, uma assistência psicológica para os casos eh concretos que estejam acontecendo, infelizmente esteja acontecendo aqui no nosso município. Então esse ônibus estará amanhã das das nove da manhã até cinco da tarde lá na Praça da República com toda a equipe da assistência social, com outras com outros órgãos que também estarão nos ajudando, se não me engano o Rótari está lá lá eh as mulheres do eh mulheres do café que é coordenado pela Natália Vettor e então assim é muito importante, Brimbal, muito importante que as pessoas a eh usem desse serviço público, usem eh nesse momento que a gente tá conseguindo essas coisas, porque o município pequeno igual o nosso não tem como disponibilizar uma equipe do tamanho que que é do ônibus Lilaza, porque o ônibus Lilaza vem com uma equipe também, né? Vem uma equipe grande, pessoas preparadas, eh prontas pra atender esses casos específicos e município não tem como manter isso aqui. Então você eh que tá ouvindo, nos ouvindo, vem até a Praça da República, busque o serviço que lhe é necessário, aproveite esse dia, porque juntamente com outras coisas que nós já fizemos no município, é muito importante a participação da população. E esse ônibus ele vai eh ao encontro daquela proposta do Dauta que é cuidando das pessoas, cuidar da comunidade? Exatamente, Brimbal. Nós passamos aí o período eleitoral eh levando essa mensagem, ouvindo as pessoas, né? A gente ouviu e como a gente entra de casa em casa, sofá por sofá, sala por sala, nós vemos aí que existem diversas demandas que o município não estava preparado ou não consegue fazer. Uma delas foi justamente isso, né? Levar, levar a um um vamos dizer assim, algo mais próximo daquele problema do cidadão. Nós estamos encerrando esta semana, Brimbal, só pra fazer um parêntese aqui, por exemplo, o ônibus de o a carreta de gastronomia do SENAC, né? Os cursos que foram dados no SENAC, somados com os cursos do SENAC, foi dado na Câmara de Vereadores, nós teremos cento e vinte pessoas preparadas em Borras Óculos, né? Então, é uma situação também inédita em Borras Óculos, onde tantas pessoas se prepararam eh numa gestão de de liderança, né? Um curso de liderança, se eu não me engano, eh quarenta pessoas desse curso, dos dois cursos de liderança que teve e mais noventa pessoas eh nos cursos de gastronomia do SENAC aplicado nessas últimas três semanas. Então, da mesma forma, é o ônibus Lilás, é um ônibus que vem de encontro com aquilo que nós ouvimos no período eleitoral e que agora, na administração, nós estamos trazendo pra que as pessoas o procurem e usem, né? Usem dos serviços que ali estão disponíveis para o público feminino, feminino em especial. Agora, Nátaly, nós temos a Secretaria de Assistência Social, que tem todo um trabalho especial, tem o CRAS, tem as oficinas, tem o pessoal lá que necessita uma cesta básica, então, tem todo uma um trabalho, não como se diz a politicagem, mas uma política de governo pra todos aqueles que têm direito, né? Uma política pública, né? Que nós fazemos, atendemos as pessoas com vulnerabilidade, né? Não só as as famílias com vulnerabilidade, mas as pessoas que estão passando por momentos difíceis após pandemia, né? Que foi bem complicado, então a gente tá lá pronto pra atender e esses serviços vão estar disponíveis lá em cima amanhã, lá na Praça da República, que a gente vai ter vários atendimentos de tarifa social, cadastro único, segunda via de documentos, a gente vai tá fazendo tudo isso lá em cima amanhã. E é importante ressaltar também que o CRAS agora, que atende muito essas famílias aí da assistência social, ele tá num novo local agora, né? Na verdade, assim, o CRAS, ele continua eh ao lado da clínica da mulher ali, né? Ah, ele continua ali? Isso, o que foi mudado é o centro de convivência, que é onde acontecem as oficinas. Só a parte das oficinas? Isso, que a gente mudou porque pelo tamanho do nosso local, né? Aí lá embaixo, como estava desocupado, a gente transferiu as oficinas lá pra baixo. E essas questões da referência de assistência social ainda? Continua no CRAS. Ainda no CRAS lá da Capela Mortuária. Sim, um cadastro único e todo o restante de documentação, cesta básica, todos lá no CRAS, onde fica do lado da clínica da mulher. Sobre essa questão do ônibus de LAS, mais alguma observação que seria importante informar as pessoas que vão participar ou nada? Então, além dos nossos trabalhos, né? Da assistência social, a gente também vai ter a saúde, né? Como parceiro lá, fazendo algumas alguns testes rápidos, né? Conferência da carteirinha de vacina, eh, vamos tá fazendo agendamento de mamografia, então vai ser várias coisas relacionadas, né? Pra gente poder trazer o pessoal mesmo, pra poder eh visitar o ônibus e aproveitar e já fazer todo um trabalho, né? E sem esquecer também da educação, a parceria que a gente vai ter o cantinho da leitura, então quem tiver criança, quiser, né? Tá levando, a gente vai ter um cantinho pras crianças também. Vai ser um momento de atendimento e não deixa de ser também um momento ali festivo, as pessoas que quiserem lá, conhecer, tá à disposição, né? À disposição, até mesmo, às vezes as pessoas não conhecem o nosso trabalho de assistência, né? O pessoal que trabalha na assistência, a gente vai lá, tá à disposição da população. Exato. Perfeito, Daldessa, questão do ônibus, mais alguma observação que seria importante? Bonibal, não, eu acredito que nós estamos aí com eh uma boa vontade com a população, queremos que todos vão lá conhecer o ônibus lilás, né? Mesmo que não veja necessidade direta, mas pra conhecer e saber se de repente tem algum parente, algum amigo, algum vizinho que necessite dos serviços que ali serão prestados. Depois eu vou pedir a secretária Nátaly enviar pra vocês aí toda a lista dos trabalhos que vão ser desenvolvidos lá de forma assim bem detalhada pra que talvez você possa divulgar aí nos nos sites e nos blogs da própria rádio que eles também estarão nas nossas redes sociais. Eh o importante mesmo salientar Berimbau é isso, é que as pessoas também busquem usar o serviço, né? Eles tão lá, tá disponível, não, a turma fala assim, ah é de graça, não, pode ser que seja de graça entre a prestação do ônibus lilás com o cidadão, mas é um serviço pago, né? É dos nossos impostos, é do nosso trabalho que sai essas benefícios. Então nós temos que usar, nós temos que usar e vai ter uma equipe multissecretarial lá, né? Vai tá a assistência social, estará a saúde, eh estará a educação, todos cumprindo parte da sua obrigação pra atender bem o público vulnerável, em especial o da da mulher. Então vamos a população de Borrazópolis, né? Usar bem esse serviço, tá lá, lá, estará lá disponível das nove às cinco da tarde, os que se acharem também eh no dever de conhecer, vão lá conhecer e ver como que vai ser muito útil essa questão do ônibus lilás, Berimbau. Já aproveitando a sua presença aqui, recentemente o governo do estado anunciou obras de pavimentação de estradas rurais, eu sei que tem em Borrazópolis indo ali pra estrada da fogueira, teve outros anúncios que foram feitos nos últimos dias, a gestão vai caminhando, né? Exatamente, Berimbau, eh a licitação da dos quatro quilômetros de pavimentação de pedras poliédricas que serão realizados ali na estrada da fogueira, já foi licitado, já a empresa já ganhou, ela já está quebrando as pedras, né? Já está preparando as pedras que serão cortadas ali pra iniciar os trabalhos aí que brevemente deve já começar a parte de pavimentação propriamente dita. Também já foi liberado pra nós aí um milhão e seiscentos mil reais eh da pavimentação urbana de para recuperação de diversas ruas e da pavimentação de em volta do lago. Nós temos também mais três milhões e quatrocentos mil reais também do Paraná cidade da da Sedu que deve ser liberado nos próximos dias aí eh por conta do do das burocracias que tem pra ser feita mas que estão já em ordem. Hoje aqui na cidade de Barambol tá acontecendo também já eh hoje entre hoje e amanhã vai acontecer uma operação tapa buraco com algumas ruas que serão atendidas aí dentro das possibilidades, né? Nós teremos aí um atendimento na Avenida Brasil no final da rua Amazonas eh parte da rua algumas quadras, né? Parte da rua Santa Catarina próxima igreja ali, enfim, eh várias ruas que estarão sendo pavimentadas, além do normal do serviço, nós estamos fazendo uma pequena uma pequena modificação na Secretaria de Saúde também, um prédio muito antigo e que não recebeu eh investimentos nos últimos anos, né? Nós não tínhamos nem como estacionar o carro lá, não tinha como as pessoas esperarem, tem tem degraus lá, então a parte externa da Secretaria de Saúde nós estamos também já reformando. Do correio ali? Eh do lado da antiga agroquímica. Antiga agroquímica. Isso, ali a Secretaria da Saúde que que ali provisoriamente está funcionando também a parte de fisioterapia, a parte de vacinas é lá, né? Então temos temos algumas coisas no fundo que nós vamos arrumar ali pra transformar num pátio de estacionamento um pouco mais adequado pra quantidade de veículos que hoje nós temos na Secretaria de Saúde. E assim nós caminhamos, Benibal, nós estamos trabalhando muito, bastante, né? Nossa administração é transparente, é uma administração que discute os assuntos, a gente ouve a a opinião das pessoas e depois a gente coloca em eh em andamento todas essas ideias. Então não existe nada, não existe nada de goela abaixo, não existe perseguição, não existe nada disso. A gente trabalha com o intuito de que as pessoas se sintam contentes com aquilo que eh está sendo feito e assim a gente vai tocar toda a nossa administração. Fazendo uma ressalva aqui, aliás, uma ressalva a respeito do serviço de convivência aqui lá na oficina do Crass. Olha, eu estive lá já por mais de uma vez, Benibal, se você puder ir lá junto com o pessoal da Nova Era e todas as pessoas lá conhecer o quanto é útil aquele serviço, né? Nós temos lá acho que três oficinas já funcionando, né? Ou quatro, quatro oficinas funcionando, já vamos colocar mais, mais oficinas, nós temos eh Nátaly poderia me lembrar? Culinária, pintura, pintura, crochê, dança, dança e agora que vai começar as artes marciais, né? Então, então as artes marciais. Então, Benibal, é muito importante, são pessoas que participam lá em situação vulnerável e lá recebem todo um atendimento, além das oficinas, né? Tem seu lanche, tem um pessoal muito carinhoso pra atender, olha, eu realmente me senti eh assim como auge da administração no momento ver uma uma coisa que estava parada, que também era, tinha no passado, isso não é uma novidade, tinha, mas não da forma que nós fizemos, onde a gente colocou num ambiente muito maior, muito mais próspero, com muito mais eh coisas a ser feitas, né? Então, também as pessoas que quiserem lá conhecer o nosso serviço de convivência e que conhecido também como oficinas do CRAS, né? Pode ficar à vontade, mas é isso, Benibal, a nossa administração sempre transparente, divulgamos tudo em redes sociais, essa semana nós tivemos também por duas semanas aí o serviço do Castramóvel da Amuv e depois em julho teremos novamente o serviço de do Castramóvel também dando uma diminuída aí nos animais que precisam ser castrados, né? Nossos animaizinhos queridos aí que precisam ser castrados, cães e gatos, pra que eles também tenham uma vida melhor, mais digna, né? Diminuindo assim a população de animais de rua que nós temos aqui em Borrazópolis. Ações em prol do cidadão. Ultimamente a gente tá tendo, Odalto, muitas reclamações e questões de maus tratos animais, é pedir às pessoas que elas se conscientizar, né? Porque se o cidadão fizer a sua parte, a gente não vai ter esses problemas, né? Olha, Benibal, é muito cruel a situação, né? Se você tem um animalzinho e quer se desfazer dele, eu acho assim, existem várias outras medidas que você pode tomar que não seja do abandono, né? O abandono, ele é duplamente ruim. Primeiro porque o animal fica, né? Desprezado, jogado, perdido, né? E segundo, as pessoas em volta desses animais também se sentem constrangidas por ter que cuidar de alguma coisa que não era da obrigação delas, né? Então, assim, o abandono de animais é mais do que um crime social, né? É, na verdade, um pecado mortal aí, né? Você não pode, as pessoas não podem fazer isso, mas nós estamos tentando tomar as providências, né? Isso é, são coisas que não aconteceram no nosso município, durante todo o tempo, acho que teve só uma castração de animais, mas a gente não tem, assim, nada no município que pudesse tocar, tem que começar do zero, nós não temos canil, nós temos só uma veterinária pra atender todo o público de animal, de parte de animal, que não é só questão de cães e gás de rua, nós não temos um plano de manejo feito ainda, enfim, vamos começar do zero, mas nós começamos com essa boa vontade de fazer as coisas acontecer, enfrentando eh enfrentando ações judiciais que nós temos na justiça na justiça comum, temos também ações administrativas no Conselho Regional de Medicina Veterinária, mas estamos lutando pra vencer esses obstáculos e trazer aqui pra Borrazópolis o melhor pras pessoas e também para os animais de rua. Uma pergunta acho que o Dauto deve ouvir quase toda semana é sobre o hospital municipal, apesar que se o hospital tá finalizando a sua obra, tá construindo, nós temos um hospital, né? Num local improvisado que tá funcionando, tá atendendo a comunidade, mas esse foi um desafio dos maiores aí que o Dauto recebeu, né? Berimbau, eu posso dizer pra você que dentro, eu já tive muitos problemas na vida, a gente já teve vários enfrentamentos, mas essa do hospital municipal foi algo assim que eu precisei mover mundos e fundos pra que a gente pudesse entender o que estava acontecendo, né? Então aquilo que parecia ser uma reforma, aquilo que parecia ser um hospital precário funcionando uma UBS, na verdade se transformou eh num ovo de colombo, né? A gente não sabia como colocar de pé e a gente precisou buscar muitas informações, usar do conhecimento que a gente tem, influência, para que as coisas continuassem a funcionar, porque o a funcionamento precário de um hospital numa UBS é é proibido algumas coisas. Então aquelas coisas que realmente eram proibidas, não permitidas, nós precisamos tirar lá da UBS e manter aquelas que a regional de saúde, os órgãos de controle permitiam. Então na verdade o que nós temos é um pronto atendimento, né? Não temos um hospital, a gente fala hospital precário, mas não é, é um pronto atendimento. Em contrapartida, o prédio onde funcionava o hospital municipal, que é um prédio que foi construído na nos anos setenta pra abrigar um hospital particular, depois se tornou eh um objeto comercial de outras atividades, por fim, o município comprou e transformou num hospital, também não funcionava adequadamente como hospital, nunca funcionou exatamente como o hospital teria que funcionar. E nós, né? Terminamos a licitação que estava em aberto, onde a empresa que tocava faliu, tivemos que chamar o segundo colocado, segundo colocado, aceitou o desafio, terminou a licitação, então aquela licitação realizada em dois mil e vinte, ela terminou em novembro do ano passado, mas aquela licitação não contemplava o funcionamento de um hospital, ela fez uma reforma no prédio público, mas não era isso que que nós queríamos, nós queríamos que um hospital público de qualidade e em funcionamento funcionasse naquele local, então nós precisamos fazer uma nova licitação pra poder cumprir algumas exigências da regional de saúde, do conselho de medicina, do conselho de enfermagem, da vigilância sanitária, pra que aquilo funcionasse de forma adequada. Então fizemos uma nova licitação onde foi colocado central de gás, central de oxigênio, foi feito mudança na pintura, mudança em algum setor de piso, foi feito a reforma da farmácia, reforma da lavanderia que não estava contemplada nas outras, a entrada e saída pra ambulância, nós ainda vamos fazer também o retorno operacional para as ambulâncias ali em frente ao hospital. Além disso, nós compramos todo um equipamento novo e tivemos também que comprar os móveis, aonde nós tivemos duas dificuldades aí. A sala de raio-x, Berimbau, ela foi reformada muito antes dessas, de todo esse serviço que estava sendo feito e não se sabe porquê, né? O piso lá soltou, soltou todo o piso da sala de raio-x. Então, na hora de fazer ali as ligações elétricas, hidráulicas lá que precisa ter na sala de raio-x, o piso estava solto. Então, nós tivemos que fazer uma reforma dentro da reforma, porque não era esperado que isso acontecesse. E são coisas que atrapalham, né? Dentro do prazo que a gente coloca são coisas que atrapalham, porque nós temos um equipamento novo de raio-x pra ser instalado lá e não vamos instalar de qualquer maneira, não, entendeu? Por mais que as pessoas, ah, mas tem que botar pra funcionar, tem que botar pra funcionar, não. Nós não vamos fazer coisa mal feita. Ou fazemos bem feito, ou não é do nosso meio. Nós temos aí outros setores que podem atender a parte de raio-x, então vamos fazer adequadamente. Então, tivemos que fazer essa reforma na sala do raio-x. Outra coisa que aconteceu foi que na licitação de imóveis, uma das empresas que tinham ganho, elas desistiram de entregar a mobília, alegando que o valor estava muito inferior, por conta que tudo subiu. Aí nós tivemos que fazer uma nova licitação, né? E que foi, foi a semana retrasada e que agora as empresas têm um prazo também pra entregar esses móveis da parte, principalmente da parte administrativa do hospital. A parte de reforma do hospital está concluída, né? A parte de mobília nós já compramos, falta agora a parte dos móveis, a parte mais administrativa dos dos móveis. Mas Benibau tá ficando muito bonito, ficou muito bom. Nós temos agora uma outra coisa pra enfrentar, que são as licenças que nós temos que ter para que o hospital funcione. Então, é outra burocracia, a gente tem que explicar o que que a gente vai fazer no hospital, o que nós queremos fazer no hospital, nós não queremos um pronto atendimento, né? Não queremos o famoso PAN, nós queremos um hospital, nosso hospital tem trinta e seis leitos, se eu não me engano, e é um hospital grande pro município do tamanho de Borrazópolis e maior que, por exemplo, ele praticamente do tamanho do hospital de Faxinal, que tem quase o triplo de população de de Borrazópolis. Então, isso que é a importância, Benibau, da gente fazer uma coisa bem feita, inaugurar como hospital municipal, não como pronto atendimento, sendo a verdade, o hospital municipal, nessa nossa administração, eu nem digo que será reinaugurado, porque nós nunca tivemos um hospital municipal de forma adequada. Eu digo que nós vamos inaugurar um hospital municipal entregando com médicos, com enfermeiros, com material novo, novo, enfim, tudo aquilo que a nossa querida população de Borrazópolis pede e merece. E como tem detalhes que não depende da vontade da prefeitura, depende de outros órgãos, pra gente falar que dia que vai ser inaugurado, isso ainda é impossível. Olha, Benibau, não, a gente sempre coloca uma data, né? Eu espero que nos próximos cento e vinte dias, com a conclusão, com a conclusão dos móveis, o hospital já esteja em funcionamento. Se Deus permitir, e com a, né? Com a ajuda de todos aí, a gente vai conseguir fazer esse hospital funcionar aí em torno de cento e vinte dias, no máximo, eu acredito que já estará em funcionamento. Dalton, mais alguma observação? Não, só tenho a agradecer, Benibau, muito obrigado ao povo de Borrazópolis, que mais uma vez, né? Nos confiou esse dever sagrado que for ser ser prefeito da cidade, né? O prefeito da minha cidade, onde a gente tem trabalhado muito, onde a gente tem buscado recursos, agradecer a Câmara de Vereadores, que sempre tem nos apoiado, sempre tem dado apoio nas ações que a gente faz, agradecer a secretária Nátaly, no nome dela, eu agradeço todos os secretários e funcionários da Prefeitura de Borrazópolis, que tem nos ajudado nessa demanda importantíssima aí, e lembrar o pessoal que amanhã o ônibus Lilás, né? É das nove às cinco da tarde, estejam presentes. Ah, e por último, Benibau, agradecer também aos nossos deputados, né? Todos os deputados que de uma forma direta ou indireta colaboraram com todas essas ações que nós temos feito até agora, né? Então agradeço aí o deputado federal Sérgio Souza e o deputado estadual Alexandre Cury, que os dois juntos são responsáveis aí por mais de dez milhões de recursos para recursos eh esses muito úteis para nossa cidade de Borrazópolis. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, Benibau. Obrigado, Nátaly, seja sempre bem-vindo quando tiver qualquer comunicado à disposição, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, agradeço vocês pelo espaço, o nosso prefeito pela parceria sempre com assistente social e de uma forma geral aguardamos todos vocês amanhã das cinco, das nove às cinco da tarde. Estaremos lá. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Ao vivo aqui no show da manhã então, Dalton Moreira, prefeito de Borrazópolis e a Nátaly, que é a secretária de assistência social, falando do ônibus Lilás, amanhã, que estará em Borrazópolis, é um projeto, é um programa do Governo do Estado, também já aproveitamos aqui pra falar de outros temas. Rádio FM, do jeito que o povo gosta de ouvir, Nova Era, noventa e 7.5.